Copa Copa A CIDADE NO BRASIL 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 Se apari, vive esse azar, ou se, ou se Seu covado Se apari, vive esse novo Go Quelsa Pabon Go Quelsa Pabon Lá clase ou brise Go Quelsa Pabon Lá cá fé môde foké Go Quelsa Pabon Lá cá má che palé mounmá Go Quelsa Pabon Lá má che palé mounmá nane Go Quelsa Pabon Lá cá má 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 O que é a fama? São Paulo, São Paulo Thank you, thank you, thank you